Olha, na sexta-feira e no sábado, a população poderá visitar a Maria Fumaça ali no pátio da NOB, né? No Departamento de Cultura, vai proporcionar aí este momento muito bacana de lazer para as famílias. Mais detalhes agora na matéria da minha querida Day Oliveira. Tiva estará exposta nos dias 6 e 7, das 8 às 18 horas, na Avenida Rosário Congro, ao lado da antiga estação ferroviária, no Barracão de Manutenção de Máquinas da Noroeste do Brasil. O local, que também foi restaurado recentemente, abriga a Maria Fumaça atualmente. Realmente, eu sempre tenho comentado que uma administração não é somente construirmos, fazermos algo novo, mas sim, também cuidar do que está pronto. Então, nós temos cuidado dos patrimônios, principalmente históricos do nosso município, que faz parte do desenvolvimento, do crescimento, da história de Três Lagoas. Após 40 anos parada, agora a Maria Fumaça será exposta por dois dias à população totalmente restaurada. A exposição será aqui, neste mesmo local. A entrada será controlada, 10 pessoas por vez, seguindo todos os protocolos de biossegurança. No local, será montada uma tela com reprodução de fotos e vídeos, contando a história da locomotiva aos visitantes. Para o prefeito Ângelo Guerreiro, o momento será de emoção e ainda mais especial, por ser nos dias que antecedem o Dia dos Pais. Ele fala da importância em poder preservar o patrimônio do município, presente na vida de tantas gerações Três Lagoenses. Principalmente a semana que se comemora o Dia dos Pais. Então, nós gostaríamos, como Três Lagoenses, estarmos proporcionando essa alegria, principalmente aos ferroviários, ex-ferroviários, à família dos ferroviários, enfim, todos os Três Lagoenses. Estaremos proporcionando essa alegria a toda a família Três Lagoense.